Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, conhecido também como Tio Choquito. Sou recreador aqui do Sesc Parana Hotel Ecológico. Hoje trouxemos uma proposta de atividade, uma proposta de brincadeira para que vocês possam realizar em casa. É muito simples, nós vamos precisar de papel, fita e balão e espaguete. Para começar, nós vamos fazer bolas de papel. Aperte bastante para que a bola fique bem firme. Bola feita, vamos pegar os dois balões, amarrá-los na ponta. Com a fita, vamos prender o balão na bola. Esse é o nosso brinquedo. E para jogar, é muito simples. Vocês vão apoiar o pé sobre a bola, vão esticar as bexigas e tirar o pé da bola. Simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.